Lauren não precisa de homem A verdade seja dita, né gente? Ninguém precisa de homem, homens são todos embursos Lauren posta a música do time Lauren sendo considerada um ícone latino Camille Lauren dating na academia Lauren curte posts com sequências Isso e muito mais agora no plantão Lauren, mentira, plantão sapatão Que é a mesma coisa Gente seguinte, mais um plantão sapatão no ar Como é que vocês estão? Meus amores, domingo Vocês esperavam o plantão? Luiz, eu não esperava o plantão Então já curte esse vídeo se você não esperava Já curte se você esperava também Pra ajudar aqui, né? No engajamento do canal Comenta alguma coisa Comenta aí Camille acabeio, Lauren herag Camille acabeio, Lauren... Onde dizia assim, né? Que não precisa de homem Ai gente, me deu até calor, sabe? Ver a Lauren assim Numa fase meio Ai, eu não preciso de homens Então meu amor Vai procurar tua mulher Obviamente o post, né gente? Não quer dizer que a pessoa Enfim Não goste de homem, né? Um homem assim No caso Mas É pra você dizer, né? Você é uma mulher Você é independente Você não precisa de homem Pra desgrama nenhuma Você tá me entendendo? Você tem um dedo aí Você tem uma Camilla aqui Você tem dinheiro Você tem sua carreira Você tem seu trabalho Você tem sua casa Você tem seu carro Sem precisar de homem Isso é muito legal Porque Lauren Feminista, não é mesmo? Tá dando exemplo aí pra você Cara, telespectadora Menina Que está olhando aí Este vídeo Você não precisa de homem Meu amor E não é só na questão sexual Você não precisa de homem Pra nada Mas a mesma Lauren Feminista Que postou Que postou isso não Mas que curtiu isso Postou nos stories, né? Uma musiquinha do Thay Né? Postou Botou lá o arroba dele E aí Aquelas nossas teorias, né? Porque gente Na cara, não é mesmo? Você termina um relacionamento Por mais que você Você fica amiga da pessoa Que eu acho Uma questão aí Né? Meio Surreal Você não fica fazendo essas coisas Aí pra mim É mais uma prova De que não era relacionamento nenhum Era tudo contrato E no contrato E no contrato Tava dizendo Depois que vocês terminarem Vocês ainda ficam É... É... Divulgando aí o trabalho Tá, querida? E aí a Lauren Tá fazendo o serviço dela Que nem é ela Que tá postando Eu assim joguei Gente, eu tô botando coisa Ai, Luiz Vocês ficam botando coisa Na minha cabeça Tô botando cabeça Desgraça de ninguém Vocês acreditam No que vocês querem Meus amores Vocês leram? Vocês leram o aviso No início do vídeo? Tem um aviso No início do vídeo Não é mesmo? Fique, meus amores Às vezes A gente tá aqui, ó Lauren fuma E a gente tá I wanna love you E assim, falando Não sei se vocês estão ouvindo Mas minha vizinha Tá ouvindo A Alcione Então se no finalzinho Do vídeo Vocês estiverem ouvindo Aí Alcione Não sou eu É a minha vizinha Mas Poderia ser eu Porque, ó Bota lá em cima Sente falta de mim Sente falta de mim Né? Quem não gosta De Alcione E a Lauren Fucking her egg Né? Uma revista Postou aí Uma fotinha da Lauren Postou de outras latinas Né? Como a Anitta Cardi B Como ícones latinos Né? A importância de Mulheres na música E a Lauren Além de tudo E todas essas questões Ainda levanta a bandeira LGBT Né? Ainda tem nessas causas feministas Então É um ícone realmente Muito legal ver Uma pessoa jovem Uma pessoa, né? Bonita Com uma carreira E bababá Se importando com essas questões Né? Colocando aí Usando as suas redes sociais Pra postar sobre essas questões E incentivar aí Outras mulheres Inclusive Né? Ô Camila Cabello Cê tá assistindo o vídeo Meu amor Tudo bom com você? Cê fica de olho Na tua amiga Anitta Porque tua amiga Anitta Fica comentando Nas coisas da Lauren Tá? Eu acho assim Eu não tô criando rivalidade alguma Tá? Rivalidade não Mas a gente tem que ficar de olho No que é nosso E você Camila Cabello Tem que ficar de olho No que é seu Meu amor Se a Anitta comenta coisas Na foto da Lauren A Lauren comenta coisas Na foto da Dove Cameron Né? Aquela menina maravilhosa Disney Channel Que faz descendentes Ela postou Uma imagem aí Feminista, né? Uma charge feminista De mulheres Se apoiando, né? Mostrando que nós não somos Nós não estamos competindo Nós estamos nos apoiando A Lauren curtiu E comentou Então assim Mais uma prova De que a Lauren Horag Tá engajada Tá querendo mostrar isso aí Pras pessoas Gente, sério A gente pensa que não Né? Porque eu vejo muitas vezes Ah, mas é É Militante do telão E tal A gente pensa que não Mas Esse tipo de coisa Né? São os pequenos detalhes Ajudam muito E transformam muito Transformam mais Do que você Que fica só criticando Tá bom Meu amor Quando uma fã da Lauren Né? Jovenzinha Ver que a Lauren curtiu Comentou Um post De uma outra mulher Que tá falando justamente Sobre elas se unirem Né? Se juntarem De certa forma Isso mexe com essa garota Né? Essa garota Quebra pendendo Então é muito importante Amo tudo isso Que a Lauren faz E ó Bate palmas, bicho A gente A gente critica A Lauren Horag Algumas coisas A gente critica Mas Você é um ícone Outra coisa que a Lauren curtiu Foi um post De uma rouba Que tem um merch Lá, né? Da Lauren Só que aí Na legenda Ele fez aquele trocadilho Sabe? De expectations Com consequências Que todo Todo o Cameron Shipper Fez Esse negócio aí De Ai, não Não tenha muitas expectativas Que você vai ter consequências Essas coisas, né? Botou consequências Expectations Aí na mesma frase A Lauren curtiu E eu tô aqui Pra dar os refres... Os refres... Os biscoitos Pelo amor de Deus E ó Ontem eu fiz uma live E a live não deu certo Né? Duas lives não deram certo Depois eu fiz uma outra live No celular E acabou dando certo E eu falei Ó, gente Tem um vídeo Que eu queria mostrar a vocês De que a minha acabei Ignoring her rag Malhando Né? E não é o que vocês estão pensando Negócio de, né? Não é, gente Pelo amor de Deus Que aqui é um canal de família Eu sou eu Pelo amor de Deus Jesus Então assim Ah, a gente já viu Né? Esses dias Que tanto Camila e Lauren Dating Né? Estão malhando Estão aí Né? Correndo atrás Ó Todas, ó Só eu aqui Só eu Só eu Mas não é de hoje Que elas fazem agachamentos Né? Esse videozinho Por exemplo Mostra aí As duas fazendo esse agachamento Quer dizer Né? Camryn, ó Desde sempre Malharam juntas Né? Malhavam na cama Malhavam fora da cama Só pra acabar esse plantão de hoje Não esquece de ir assistir O clipe novo da Ali Bolinho Lançou Lips down Lá Os seus lábios mentem Os lábios da Ali não mentem Então vai assistir Vai dar em stream Minha imunda Pelo amor de Deus A Ali merece A Ali é um bolinho E ó, gente Um recado aqui pra vocês Pelo amor de Deus Arroba aquele fan tv Tanto no instagram Quanto no twitter Eu tô postando todos os dias Vários conteúdos É tipo um fc, sabe? Eu junto tudo que eu gosto E vou postando lá Se vocês gostam de ficar sabendo Sobre notícias, né? Do mundo pop em geral Vai lá Segue Comenta Eu sempre respondo Os comentários de vocês Então Ajuda aí Ao crescimento também Das redes sociais Além do canal Não esquece também Que todos os dias De segunda a sexta-feira Eu tô fazendo Jornal Nacional Aqui no canal novamente Então assim Às oito Oito e meia Eu sempre posto Um jornal Que é pra falar também Sobre o que aconteceu No dia, né? Em relacionado ao mundo pop Pelo amor de Deus Que eu não vou falar Sobre outras coisas aqui Que eu não tenho cabimento Eu sei que muitos de vocês Dizem Ah, eu assisto Luiz Eu comento Luiz Mas os números Não dizem isso Então assistam Comentem Compartilhem Mostrem a alguém Olha esse canal Olha o Luiz Ele está precisando De biscoito De biscoito a ele No mais ótimo Finalzinho de domingo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Zabou Tchau 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 Tchau